Olá, bom dia, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuá Suébi, estamos aqui na Praça Orlando de Barros Pimentel, onde está acontecendo mais uma vez uma expo, Maricá mostra cultura com orquídeas, arte e artesanato. Nós vamos falar aqui com Rodrigo Aragão, ele é do Orquidário Imperial, e vai passar para vocês todas as belezas que vocês podem encontrar aqui hoje, né Rodrigo? Sempre lindas essas plantas. É verdade, é uma exposição que já é tradição na cidade, né? Não só a exposição é tradição, como a presença de vocês aqui na exposição é já mostrando as belezas de Maricá para todo o nosso povo de Maricá, lá desde Itaipuá Sué até Ponta Negra e para o mundo também. Então é um prazer grande estar aqui em mais uma edição no Maricá Mostra a Cultura, com exposição de orquídeas, plantas ornamentais, arte, artesanato. E começou ontem, né? Começou ontem, dia 4 de outubro, e é importante falar o ano 2019, porque esse é um conteúdo que vai ficando. Então 2019. Então hoje, sábado, até às 22 horas, amanhã, domingo, também a mesma coisa. Amanhã encerra um pouquinho mais cedo, né? Em função de ser domingo, finalzinho de tarde, a gente está encerrando. Mas tem muita coisa. Você que está em casa, está vendo essa reportagem, vem para cá, para a Praça Orlando de Barros Pimentel. Hoje e amanhã é um programa para a família toda. Você vai encontrar temperos, você vai encontrar cactos e suculentas, rosas do deserto, flores, folhagem, a samambaia. Lembra da samambaia da mamãe, da vovó? A nossa samambaia, muito usada hoje nos painéis verdes, nos muros verticais, né? Então vem para cá. É um programa para toda a família, com entrada gratuita. Aproveita e dá uma circuladinha na feira, junto com os nossos amigos da TV Itaipuá Su, para você ver o que vai encontrar aqui. Parte para cá. Foi bom você falar também, né? Tem que fazer lá em Itaipuá Su, que o pessoal lá adora planta, Rodrigo. Não esquece. Está programado, está programado. A gente vai aterrissar em Itaipuá Su, junto com a TV Itaipuá Su Web, sem dúvida alguma. Essa cobrança é importante. É isso aí, gente. Vem para cá. Começou ontem, vai até domingo. E também vocês podem encontrar ali, do ladinho, a Feira Solidária, que está sempre aqui, com vários artesanatos maravilhosos. Corre para cá. Aqui, Vera Lúcia, da TV Itaipuá Su, imagem de Beto Vídeo.